FALA! Que? FALA! Galera, não quero criar falsas expectativas, porém, parece que o time da FURIA encaixou, finalmente. A FURIA amassou o time da NIP por dois mapas a zero, falem jogando muito, o Cacerato Gold demais. César bonito, muito bonito, a melhor partida da FURIA com a nova linea pra ter aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Tudo o que aconteceu nessa partida, vocês irão assistir agora, transmissão do Gaudez como sempre batendo records. Começando a ficar bonito, mano, tá começando a ficar legal de assistir. Imaginem só abrir uma caixa de um dólar e ganhar uma skin de 500. No Keydrop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. De drop.com, link do site e do formulário na descrição. E aqui acabou, porque a Nip vende config, uma kill, rampos, uma kill, uma kill. Pass, Red Trick, que bronha. Caramba, já são três aqui, mas é só o pistol, só o pistol. Olha lá, o plano B já entrou lá no outro bombe. Red Trick tá passando aqui, bomba plantada. Cacerato, vamos ver se ele acha alguma coisinha. Cacerato, chegou uma bala. Aqui acabou, rapaziada, aqui acabou. É, o jogo é de fazer freg, né? É. Eu tinha essa... Proha. Beleza, Tchelo. Beleza, 4x2. Opa. Beleza, que beleza, Tchelo. Porra, três killzinhas pro Tchelo no primeiro armado. Já estamos cercando ele, o Yuri já chegou por trás. O resto tá de olho, caiu e morreu. Três a um. Você é bom, olha lá. Você é bom, você é bom. Cara, foi tanto... É, foi tanto barulho... Olha lá, beitado, beitado. Foi tanto barulho que você tinha que ter desconfiado o config. Nós não é tão newbie assim, tá ligado? Eu, se eu tivesse lugar do config, eu teria desconfiado. Eu ia falar, não é possível que o cara tá fazendo tanto barulho. Cacerato. Se cegando. É, então. Aí, que beleza, que beleza. Vai acabar o tempo. De clean ainda, hein? Que legal. Que legal. Três a dois. Também é a bala, claro. É desmoralizante. Não é? Tipo assim, você fala, caralho. Yuri. Yuri. 5x3. Tem que tomar cuidado. A gente sabe, né? O Tchela, ele tá ali super desconfiado, porque ele sabe que o Rampus tá esperando alguém chegar. Ele vai pedir pro Arte dar essa limpada ali, provavelmente. O Arte não vai... Olha lá. Você já... Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Ha, ha, ha. Ué. Beleza. Beleza, Tchela. Três a três, tudo igual. Já falo no... Depois, no próximo round, eu falo o negócio. Ô. Tchela. Tchela. Desce. Beleza, desceu. Aqui não toma mais. Não toma mais pressão. Fingindo até que se tivesse 5x5, garotinho, tá ligado? Tá 5x5. Tá 5x5. Ninguém põe a cara. Vai no jogo. Não, lá. 3x3. Uuuuh. Que sorte. Que sorte. Meu Deus. Eu já tava contando com o 3x3. Vamos. 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 Eu acho que isso é algo. Liga pra ele, Yuri. Beleza. A Smoke caiu lá pra ligação. Fallen vai tomar uma flash, não vai. Vem a Molotov lá na jungle. O Fallen tá esperando pra abrir. Mas ele sabe que com essa arma ele não pode dar o bote ali. Tem que ser de perto. Tem que ser de perto. Relaxa. 5x2. Head trick acerta. Ele tá pilotando ali o AW do professor. 20 segundos. Beleza, Tchelo. Beleza. Beleza. Vamos. É a alma. Começou. E aí a execzinha A. O time da FURIA tinha feito uma exec B ali, né? Em alguns jogos passados. E agora... Opa. Olha aí essa posição do... Ele viu. Ele viu. Ele desconfiou. Ele desconfiou. Ah, é o Fallen. É o Fallen. Ele lembrou do Fênix. Ele lembrou do Fênix, velho. Não é possível. Opa. Beleza. Calma. 3x3. 3x Fallen. Ó. Ó. Que adulto, professor. Que adulto. Você... Ah, mas aí. Calma. É Yuri Cacerato. É Yuri Cacerato. Olha. Eles não tem que... Opa. Hoje tem. Hoje tem, rapaziada. Hoje tem. Ele tá em choque porque ele sabe que hoje tem. Olha lá. Olha lá. Hoje tem Clutch do Cacerato. Décimo sétimo round, velho. É. É trazer esse segundo round aqui que a gente sabe o quanto é no coração. O quanto é sofrido pra nós, velho. Bato, galhar, o macar. Esse, pra mim, eu... Eu levo um round de maior tensão pra mim, velho. Meu coração já... Ó lá. Ó. Ó. Nós vai morrer aqui. Eu já fico. Nós vai morrer. Tudo eu acho que nós vai morrer. Beleza, de HE. Já tá começando a se desfazer das coisas antes de ir, né? Ó lá. Nós vai morrer. Nós vai morrer. Nós vai matar. Nós já escutou. Beleza, Yuri. 3x3 é o que é, velho. Ó. 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 Ai. 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 Beleza. 2x8. 2x1. 2x1. 2x1, né? Nossa. Perdendo. Perdendo. Ganhamos! Ganhamos! Ai. Ai. Ai, meu coração. Tá ótimo, velho. Olha aí que beleza. Agora, esse é o round pra fazer economia. Esse round aqui é o round pra não perder mais do que uma arma, velho. Se no máximo. Nesse round aqui, os caras... Pô, se tiver mais do que 4 caras pistolas sem colete, você não pode perder, velho. Se não tiver eagle, já não... É. É, entendi. É, 100% você tem que fazer força. A P250 é perigosa, viu, Linninha? Ah, boa ideia. A P250 é perigosa. Aí. A única coisa que ficou foi os rounds perdidos. É, exatamente, velho. Beleza, Tchelo. Beleza. Pode HP, mas tá no jogo, ó. Ah, agora não tá mais. Nossa. Beleza. 3x2. Um 3x2 com bomba e B é nosso. Vai ter espaço, vai ter espaço. 3x2, bomba e B é nosso. Fallen é me engalhar. É isso aí mesmo, professor. Veio pro plant. O Fallen nem perde tempo. Nossa, o Yuri ganha SL é lindo, hein. O Yuri vai matar esse cara. Vai matar, vai matar, ó. Ué. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ó. Ai. Beleza, Yuri. O Head Trick não pode jogar. Nossa, nossa, nossa. E o Config tá com de HP, ó. Ó lá. É isso, é isso. Ele não matou o cara, mas ó como ele deixou. Ele deixou, tirou o cara do round, velho. Tá ótimo. E aqui é 11, é 8. Ó, ó. É melhor você correr, Head Trick. Bora, bora, bora. Excelente, mano. Bora, 11x8. Round aí. Art. Meu amigo, velho. Ai. Ué, mas morreu dois, nosso. Morreu o Art. Ai. Não é possível, não é possível. Não é possível. Não é possível. Ah, mano. Não é possível um negócio desse. Nossa, assim. Caramba, olha os timings, velho. Não acreditável. Qual a chance dele olhar, tá ligado? Nenhuma. Nossa. Nossa. 12x10. Tamo ganhando ainda. Tamo ganhando. É, então. É isso aí. Esse é o round. Aí, 12x11. Vamos embora, velho. Vamos embora, velho. Esse aí é isso. Hoje em dia, sempre hoje, sempre amanhã. 24º round. Jogo muito equilibrado. Vamos fazer a entradinha A. Beleza de trade, Tchelo. E tem arma pra alguém. Tem arma pra alguém. Ó, ó. Bomba. Vamos, bomba. Vamos, bomba. Beleza, Yuri. O cara não vai atirar. Ó lá. Beleza. O Fallen tá com a arma ali, né? Fallen. MPX3. Tá teu homem, né? Do palácio. Tá chamando bastante atenção. Nossa. Beleza, Tchelo. Aí. Tirou a cara. Adulto. Vai buscar onde? O Cacerata? Em casa? Não tem mais smoke. Não tem mais smoke. Eles não tem como ganhar um round sem smoke. Aí. Vamos. Tô falando. Tem que acreditar nesses rounds, velho. Que good, velho. Tá vendo? A gente também ganha esses rounds, velho. Explosão B pra fechar. Tem a flecha, ó. O Yuri vai fazer a flecha. O Yuri vai fazer a flecha que vai cegar esse AW, ó. Fica olhando, ó. Ah, não. É o Fallen que vai fazer a flecha, ó. Tem. Não cegou. Mas acho que essa flecha, na verdade, é o cara mais ali colado. Beleza. 4x3. Ainda dá. Ainda dá. O Brolin já ouviu. A galera caverna já. Ah, mas tudo bem. Tamo entrando, ó. Mas já chamou. Já chamou. E palácio hoje em dia. A galera desconfia, viu, Liminha? Se começar a não achar o jogador aí, esse cara que entrou palácio, ó. Porque a gente já viu que não tem areia. Já viu que não tem sanduíche. Ó, ó. O Tchela vai começar a olhar palácio. Alguém vai olhar palácio. Agora, ó. Ó. Beleza. 19 segundos. Você pode plantar pro L. Plantar pro L. Deixa que eu falo, hein. Planta, planta. Lascou. Lascou. Já vai chegar com a caverna. Vai. Plantou. Mas deu chance. Tá na mão do professor. Corre, professor. Corre, professor. Corre. Fala. Opa. 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 Ai. Mais uma. Tá, ó. Eu... Valeu, 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 valeu. Isso, gênio, velho. Caramba, ele fez a smoke pra conseguir se proteger, pra dar o tiro. Atirou sem ver ali, só na noção. Que isso, cara? Caramba, velho. Que coisa bonita, velho. Nossa, merecia acabar aqui, hein. Ai. A gente tem conseguido um negócio legal, que é plantar. Toda vez que a gente tá indo ar, a fúria tá sacando. Isso eu acho muito inteligente. Toda vez que a gente tá indo ar, a gente tá conseguindo plantar essa C4 e jogar no After Plant, velho. Então, vamos ver. Vale a pena tentar aqui, mais uma vez aí, ó. Na dúvida, é Ezequiar. Ó lá, na dúvida, é Ezequiar. Beleza, Tchelo! Ó. Morre! Morre! Morre, praga! Morre! Morre! Mataram mais um! 3x... 4x2! 4x2! Aqui é nosso, mano. Aqui é nosso. Esse smoke vai acabar. Esse smoke vai acabar. Toma uma flecha na cara. Fake lands. O smoke acabou. Nossa. É no coração. Ele não abriu. Ele não abriu! Beleza! Valeu a pena ali, plantou. 3x1. Aqui acabou, rapaziada. Vamos pro segundo mapa. Ei, cafuné! Ei, cafuné! Desse time aí da Nip, só não ganha quem não quer. Da Mirage aí da Nip. Ei, cafuné! Da Mirage aí da Nip. É da Mirage aí da Nip. É da Mirage, é da Mirage, né? É, 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 é. Aí! Vamos! Vamos! Nip e Fúria. Furi Nip. Vambora. 2x0. Que a Move Fire Wilders... Olha lá. Arte. Primeiro aqui é dele. Beleza, Yuri. Isso, bronha. Fica bem aberto. Vai o pessoal morrendo na A. Você vai e faz aí o domínio solo. 5x2. Como tá jogando bonito esse time da Fúria, viu? E se eu subir aí? Não é, Config? Vamos ver. Ó, ó. Nossa. Nossa. É, saiu uma kill grátis aí pro Red Trick. Caça ou não caça agora, hein? Ó, o Arte pode ser o diferencial. Ele pegou o pezinho. Caça ou... Vai caçar. Ah, o Red Trick tava ligeiro. Agora ficou, né? Beleza. 2x1. Já chamo aí pro primeiro ponto. Husha! Husha! Campos. Beleza, Tchelo. Ai. Beleza, Cacerata. Olha o Fallen. Olha que bonito. Agora tá na roda. Eu senti. Já? Já. Porra. Mais do que isso? Pô, os caras não sabiam de onde a gente tava vindo. Quando um cara tentou correr, caiu um maluco do teto e matou ele, Liminha. Ai. Ai. Olha o timing. Olha o timing. Meu Deus. E a Trade? A Trade tá ótima. Já aceita a Trade. O resto tá com 25 de HP. O resto com 25. Fallen. Fallen. Tá ali, ó. O Sniper, Fallen. Cara, o Tchelo vai lootear. Ele vai trocar de arma ou ele não vai, né? O jogador profissional, muitas vezes, nessa situação, ele só vai embora. E é o que ele fez, ó. Ele não trocou de arma, tá vendo? O Yuri abriu. Ó. Nossa, Bronha. O Tchelo tem que jogar 20 segundos. O cara deu a volta no Fallen, velho. Ô, Bronha. O cara não pôde correr. Fecha essa porta, professor. Entra nessa porta. Mata ele, professor. Como fala, é tão rápido, né? Olha o luck do luck do Cacerato. Olha que pilantra, mano. Ó, ó. Ai, Cacerato, seu safado. Toma, então, você também que tá olhando. Toma, você que vai correr. Tá na roda, pô. Vambora. Opa. Tá na mão. Tá na mão. Tá na mão do Tchelo. Tchelo. Cacerato. 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 Ai, ai, como não morreu. Nossa, Cacerato. Que HS bonito, velho. Vara ele. Vara ele. Ó, vai correr pra onde, velho? Vai de novo. Faca na mão, cara. De novo, Rampus. De novo. Olha que legal, Cacerato. Que legal. Pagou o pedágio já, ó. Pagou. Eita. Ó, ó. Vai molotovar. Beleza, ele sabe que não tá plantando. Ele sabe que não tá plantando a molotov. Mas ela, Fallen, 5x3. Isso aqui tá bonito demais. Ah, caraca. Ó, 4x3, rapaziada. Beleza, Tchelo. Nossa, o pior é que a vantagem não era dele. O Bronha deu uma erradinha, mas tá tudo ótimo. O Fallen queimou um pouco. É um... 3 pela rampa, mas não é 4. 3 não é 4. 4 pela rampa. 4 pela rampa. Ave Maria. Beleza, beleza. Passamos do... Passamos do momento que era o... Ó lá, beleza. Saímos daquele momento ali, ó. Vamos! 15 a 11! Ah! Ele tava olhando ali no monitor do Arte. Ó lá, ele tá olhando ali. Olha, olha, olha pro seu monitor. Beleza. 2 por 1. É a... Ai, ai! Fallen! Fallen! Vamo! Vamo! Ai, que bonito, cara. Olha, que beleza. Hoje não. Hoje não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.